O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo divino se fez homem e habitou entre nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Se a Ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Primeira leitura A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, 12 versículos, 21b ao 27. Naqueles dias, Paulo e Barnabé voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes, É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em que haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Piscídia, chegaram à Panfilha. Anunciaram a palavra emperge e depois desceram para a talha. Dali, embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído. Entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. Nos preparamos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 144. Bem direi o vosso nome ao meu Deus, meu Senhor e meu Rei, para sempre. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Que vossas obras, ó Senhor, os glorifiquem e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre. Vosso poder de geração em geração. Bem direi o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor e meu Rei, para sempre. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do Apocalipse de São João, capítulo 21, do versículo 1 ao 5a. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, de junto de Deus, vestida com a esposa enfeitada para o seu marido. Então, ouviu uma voz forte que saía do trono e dizia, Esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço nova todas as coisas. Depois ele me disse, Escreve, porque estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 13, dos versículos 31 ao 33a e depois dos versículos 34 ao 35. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Reflexão A leitura do Apocalipse não serve apenas de consolo, mas é a imagem da mais sublime esperança que jaz no coração dos seres humanos. Deus nos recuperará a condição de viver em comunhão plena e amistosa com ele e com nossos irmãos. O paraíso perdido pelo pecado não é e não será mais motivo de choro arrependido. Maravilhosa é a descrição do convívio na cidade celeste. Deus morará e estará com seu povo sem choro, lágrimas e morte. Serão extintas todas as sequelas maléficas do pecado que nos retirou do paraíso. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse capítulo 21 versículo 5. Diz o Senhor Deus A esperança de participar da alegria do céu, de habitar na Jerusalém celeste, deve nos motivar a viver o mandamento novo dado por Jesus a nós, seus discípulos. Para que sejamos conhecidos como discípulos de Jesus, na verdade, devemos nos amar como ele nos amou. Jesus nos amou até o fim, até o extremo da cruz. Que nos amemos uns aos outros na gratuidade generosa do mesmo amor com que o Senhor nos amou. Mas e quanto a nós? Será que já somos reconhecidos como discípulos de Jesus Cristo? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe. E aí E aí E aí